Então, vamos supor, vou começar meu estudo de acordo com o nosso loteamento. Nós temos aqui o nosso perímetro formado. Aqui, antes de começar, eu vou congelar aqui os pontos do roteiro para não atrapalhar. Como eu falei, é importante deixar somente o perímetro e o entorno que vocês vão trabalhar. Então, vamos supor que essa rua aqui, a prefeitura pediu para fazer um prolongamento. Então, eu vou precisar prolongar essa rua para ter continuidade aqui no empreendimento. Então, é muito importante fazer essas análises, verificar com o município como ele deseja. Se por acaso eu preciso fazer esses prolongamentos, que nem aqui, eu poderia, vamos supor, prolongar esse arruamento também. Então, isso é muito importante. Então, vamos supor que ele deseja que eu prolongue esse alinhamento. Então, eu tenho aqui, aqui, olha, verificar como seria esse prolongamento, de acordo com a prefeitura, para ele continuar aqui o arruamento. Então, tudo é linha, polilinha, estender, offset, paralela. Então, é isso que vocês vão utilizar para elaborar o estudo. Tá certo? Então, aqui, olha, eu posso até alterar as cores, depois eu posso configurar as camadas, os layers. Então, aqui, polilinha. Vou ligar o snap, que é muito importante para sempre trabalhar com precisão. E aqui, eu quero esse prolongamento, encontrar esse arruamento aqui, para ele dar prosseguimento, aqui, o arruamento, para ele continuar, aqui, o arruamento. Então, aqui, nós vamos utilizar muito a aba modificar. Então, aqui, nós temos a opção estender. Então, eu posso selecionar, olha, enter, e aqui, eu prolongo. Então, aqui, eu estou prolongando esse alinhamento. Então, vamos supor, de acordo com o levantamento, olha, ele não deu certinho a metragem, de acordo com a prefeitura. Então, pode ser que essa região ainda não esteja consolidada. Mas, no nosso caso, nós vamos criar os nossos arruamentos com 12 metros e 2 de calçada. Então, o total é 12 menos 4, tá certo? Então, o arruamento vai ficar com 8 metros e as calçadas, 2, 2, tá ok? Ok? Então, aqui, eu já tenho aqui o início, aqui, onde eu vou ter esse prolongamento. Então, eu posso fazer pelo eixo da estrada, pelo eixo da rua também. Então, tudo vai depender do entorno do imóvel. Aqui também, olha, eu posso prolongar aqui também. Mas, vamos supor que eu vou utilizar essa rua como exemplo para o prolongamento. Aqui, olha, tem uma rua já que confronta, aqui tem outra, aqui tem outra e aqui tem outra. Então, essa área está bem servida no entorno, tá certo? Então, vocês estão vendo que tem muitas aqui as ruas no entorno. Então, eu não vou me preocupar muito com o acesso. Então, vamos supor que somente aqui seria uma avenida principal que a gente precisa fazer o prolongamento. Então, continuando aqui. Antes de mais nada, eu vou explodir aqui esse segmento para a gente começar a trabalhar. Ou também eu posso juntar algumas partes importantes. Então, primeiro, eu vou vir aqui em modificar, explodir. Ou aqui eu posso vir aqui pelos ícones também. Então, vai depender de como você deseja utilizar aqui as abas. Se é por aba ou pelos ícones. Então, aqui explodir aqui as informações dessa polilinha, desse perímetro. Então, aqui, olha, eu vou juntar somente o que eu preciso. Então, vamos supor que eu quero, olha, juntar esses três alinhamentos. Eu posso vir aqui, olha, em segmentos, que seria polilinha, linha. E aqui nós temos a opção de juntar ou jenter. Então, como eu falei, nós vamos utilizar bastante essa parte de linhas, polilinhas, juntar, explodir e assim por diante. Então, aqui, olha, vamos supor que eu quero, olha, dessa linha aqui, eu quero lançar uma paralela. Ou, vir aqui, olha, eu posso copiar esse alinhamento para eu começar a elaborar aqui o meu empreendimento. Então, aqui, olha, vamos supor que eu quero deixar uma faixa aqui de uma rua para dar entrada aqui na minha área. Então, aqui, olha, vamos supor que eu quero estender esse alinhamento. Antes de estender esse alinhamento, vamos unir aqui, olha, essa margem aqui do perímetro. Selecionei os alinhamentos. Aqui em segmento, nós temos a opção juntar. Ou também eu posso utilizar o botão direito do mouse. Então, agora que eu já tenho a nossa polilinha, eu quero estender, prolongar esse segmento. Como eu faço? Aqui na aba modificar, nós temos aqui a opção estender. Ó, seleciono o limite até onde eu quero estender. Enter. E agora, o objeto que eu quero prolongar, que eu quero estender. Então, como vocês viram, ó, estender esse prolongamento. Vamos supor que a partir dessa linha aqui, eu quero 12 metros de paralela. As guias, a parte de acabamento, nós vamos fazer tudo isso no urbanístico. Aqui é só para a gente ter uma ideia da quantidade de lotes, de como vai ficar distribuídas as ruas, como vai ficar distribuídas as quadras, mais ou menos a quantidade de lotes que vai ter o empreendimento. Porque tem profissionais que fazem vários estudos para ser escolhido, para ser definido qual vai ser escolhido pelo loteador. Se vai ser escolhido através da quantidade de lotes, através da viabilidade, através da fluidez das ruas, através da declividade das ruas, das curvas de nível. Então, tem muita coisa que é envolvida nessa parte, principalmente a quantidade de lotes. Então, tem profissionais que fazem inúmeros estudos para daí o proprietário ou então o loteador escolher qual vai ser melhor. Se vai ser através da infraestrutura. Vamos supor, ah, eu quero menos ruas, mais ruas. Porque tudo isso leva em consideração para a parte de água, esgoto, drenagem. Então, tem muitas coisas que são definidas no estudo para a gente continuar, porque ele vai ser o esboço de todos os projetos. Então, o estudo é muito importante. Ele é a base para a gente continuar o nosso projeto de loteamento. Então, por isso que vocês têm que ver, de acordo com a região, de acordo com a topografia da área, como que vai ser feito o estudo. Tem muitas regiões montanhosas, que daí o pessoal utiliza as curvas de nível para fazer os estudos, para demarcar a região. Ou, dependendo de loteamentos de alto padrão, tem uma outra definição de ruas, quadras. Ou, tem profissionais que gostam de loteamentos com curvas, que as quadras sejam em curvas. Então, tem muitas formas de vocês desenvolverem o seu estudo, tá certo? Aqui, a gente vai fazer um estudo simples para vocês entenderem como utilizar o métrica topo. Depois, vocês vão utilizando a criatividade para realizar o estudo de vocês, tá ok? Então, continuando aqui. Agora, vamos supor que aqui, eu vou utilizar essa área aqui como área adicional, área verde, ou um sistema de lazer. Isso tudo depende da prefeitura. Pode ser que a prefeitura fale, ó, essa região aqui eu quero para criar uma escola, para criar, para construir uma escola, para construir um posto de saúde. Então, tudo isso a gente precisa analisar junto com a prefeitura. Por isso que tem o projeto de viabilidade, para eles verem se é ou não necessário um loteamento, uma escola ou algum órgão público nesse local, tá certo? Porque tanto a prefeitura quanto o loteador tem que estar interessado nesse empreendimento. Tá ok? Então, continuando aqui. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui. Eu vou utilizar aqui, eu vou mudar a cor só para não atrapalhar aqui a configuração. Então, vamos supor aqui, eu vou vir aqui em modificar, paralela, vou colocar a distância das nossas ruas. Como eu falei, vai ser de 12 metros. Ok? Então, aqui, olha, lancei uma paralela. Daí, vamos supor, como eu falei, a metragem das quadras é 200 metros. Então, eu posso voltar aqui, olha, o F7, ou então, botão direito do mouse, volta no comando anterior. Então, eu posso vir aqui, olha, colocar 200. Ok? Vou lançar uma paralela de 200. Então, tudo isso eu posso ir organizando. Enter. Vamos supor, aqui, agora, vou voltar no comando, olha, 12. Então, eu posso tanto voltar aqui, ou com o botão direito do mouse, olha. Lanço uma outra paralela. Então, aqui, olha, tem 200 metros. Se a gente medir aqui, vai dar menor que 200. Então, eu posso deixar dessa forma. Então, se eu vir aqui, a topografia, distância, já estou com o snap ativo. Eu posso vir aqui, olha, e pegar os dois pontos de referência. Então, tem em torno de 150 metros. Então, eu posso deixar. Aqui, como uma rua, olha, aqui também. Então, aqui, eu posso, olha, aqui, olha, já tem acesso para esse arruamento, para esse arruamento. Então, esse arruamento, então, ele pode ser uma continuidade aqui, olha, para vir para essa outra avenida. Olha que interessante. Então, ele vai cruzar aqui, olha, todo o empreendimento. Então, tudo isso, a gente tem que levar em consideração. Então, isso aqui mesmo, tem que sentar junto com a prefeitura e verificar. Então, continuando aqui. Vamos supor, eu posso estender, prolongar. Eu gosto de unir aqui as principais divisas, para deixar tudo organizado. Então, aqui, olha, selecionei esses alinhamentos. Posso vir aqui, olha, em segmentos, juntar segmentos. Ou J, Enter, junta. Aqui, eu vou fazer a mesma coisa, para deixar tudo unido, porque fica mais fácil a gente trabalhar. Olha, selecionei tudo, como vocês viram, eu posso vir aqui em juntar segmentos. Ou, então, o botão direito do mouse, juntar segmentos. Então, aqui, eu tenho segmento, tenho outro, outro e outro. Então, como vocês viram, nós unimos aqui, olha, todos os segmentos, que fica mais fácil a gente trabalhar. Olha, agora, eu posso até já prolongar esses alinhamentos aqui dessas ruas. Mas, antes disso, eu posso ir lançando também, olha, as quadras. Então, aqui, vamos supor que eu tenha esse arruamento. Eu vou ter esse outro arruamento. O que eu posso fazer aqui? Eu posso ir lançando as quadras. Como que eu faço isso? Offset também. Então, se eu vir aqui na aba Modificar, eu tenho a opção aqui, olha, Paralela. Então, eu posso digitar aqui, olha, 50. Como eu falei, os lotes vão ser 8 por 25, ao mínimo. Então, eu posso ir aqui, olha, 50, ok. E aqui, eu posso ir lançando, olha, 50 metros, olha. Aqui vai ter frente para essa avenida e aqui para outra rua. Enter, olha. Posso voltar lá, olha, 12. E tudo isso eu vou fazendo. Então, vocês viram que eu posso ir fazendo várias vezes. E sempre utilizando o botão direito do mouse. Pan, zoom, auxilia bastante, olha, 12. E assim eu vou construindo as quadras. 50. Vamos supor que eu quero deixar essa região aqui, olha. Eu posso vir aqui e verificar se essa metragem. Ou então, eu posso até lançar uma outra quadra. Então, aqui, como vocês viram, olha, eu fui lançando, né? Então, eu posso também, olha, utilizar as ferramentas estender. Então, como vocês viram, eu venho aqui a estender, seleciono. E assim eu vou estendendo, prolongando os alinhamentos. Então, como eu falei, é tudo ferramentas de CAD. Sempre verificar se estendeu certinho, prolongou. Seleciono, olha, vou vir aqui, olha, eu vou prolongar esse alinhamento. Aqui eu posso cortar essas linhas que ficaram aqui externas. Então, eu posso vir aqui, olha, cortar. Olha, seleciono uma polilinha total, olha. Por isso que é importante juntar, dependendo da situação, as informações. Aqui também eu posso cortar, olha, deixar aqui, olha. Posso utilizar esse alinhamento aqui que fica mais prático. Então, aqui eu posso cortar aqui, posso cortar aqui, e assim vai. E assim eu vou dando trim, juntando e organizando todas as quadras. Aqui, olha, sem querer, eu cortei a mais, olha. Aqui é uma linha reta. Então, eu posso utilizar o comando stretch, que é para estender. Ou também eu posso voltar aqui no modificar, estender também. Então, tudo, vocês podem ir utilizando os comandos cortar, trim. É o que vocês vão mais utilizar aqui para criar o seu estudo de loteamento. Então, eu estou cortando aqui, olha, os encontros de ruas. Então, aqui, olha, terminei de cortar, posso salvar para não perder nenhuma informação, tá certo? Então, vamos supor que aqui, olha, eu vou utilizar aqui como área verde, sistema de lazer, tá certo? E aqui eu vou utilizar como área institucional. Então, a gente tem que verificar se dá ou não a porcentagem. Então, tudo é por tentativa e erro. Então, aqui, olha, o que eu posso fazer aqui? Utilizar a ferramenta região. Então, eu posso vir aqui e dar um zoom janela para deixar somente a área que eu desejo. E depois eu posso vir aqui em segmentos, região. E aqui eu posso utilizar a opção apontar. Vou desligar o Osnap para não atrapalhar. Clico no ponto do meio, Enter. Como vocês viram, lá no projeto do plano altimétrico, nós temos a área total, que nem está aqui, olha, nessa tabela de roteiro. Então, de acordo com as porcentagens, eu verifico quais são as metragens que eu preciso para a área verde, para a área institucional, para o sistema de lazer, dependendo do empreendimento, equipamentos comunitários, equipamentos públicos e assim por diante. Então, eu tenho que tirar essas informações, esses dados, dessa área total. Então, se eu, vamos supor, vou deixar 10% de área institucional. Então, vai ser 17.704 metros quadrados que eu vou precisar para a área institucional e mais 17.000 para a área verde. Então, se eu vir aqui, olha, eu posso verificar qual foi a metragem obtida nessa região. Então, aqui, olha, deu 19.000. Então, eu posso até tirar 2.000 metros daqui. Ou então, vamos supor que aqui também vai ter um equipamento comunitário. Então, eu posso deixar essa porcentagem para equipamento comunitário. Então, tudo isso eu tenho que verificar de acordo com a prefeitura. Aqui também, vamos supor que aqui vai ser sistema de lazer e também área verde. Então, para isso, a gente tem que vir aqui, olha, região, ou então eu faço uma polilinha também aqui no entorno. Pode ser também. Então, vocês vejam qual fica mais fácil e prático para vocês. Utilizar aqui, circular com a polilinha, ou então venho aqui, olha, região e defino. Aqui, olha, apontar. Clico no ponto do meio da área e ele já faz a região. Enter. E aqui eu já tenho a metragem, como vocês estão vendo aqui, olha. Então, olha, aqui, essa área, ela deu 20.000 metros. Ela ficou 3.000 metros a mais. Esses 3.000 metros pode ser o sistema de lazer, pode ser uma praça, pode ser uma escola, pode ser um parque. Então, tudo isso a gente tem que verificar de acordo com o que a prefeitura deseja. Então, se ela deseja essa porcentagem, vocês vão deixar de acordo. Então, aqui, olha, vocês viram que já tem as metragens de acordo. Então, eu posso deixar aqui essa região para essas áreas públicas. E aqui também, o que a gente vai trabalhar com os nossos lotes vão ser nessas outras áreas. Então, praticamente, o nosso estudo está já determinado. Essa quadra aqui é regular e nós já temos as informações de acordo com o município, de acordo com aqui o empreendimento. Então, agora, nós temos que verificar as outras informações e fazer o acabamento do nosso estudo. Então, na próxima aula, vocês vão ver como fazer o acabamento. E depois, esse estudo, se for aprovado pelo empreendedor, nós já podemos utilizar praticamente todas as informações para a realização do urbanístico. Porque daí o urbanístico praticamente vai ficar tudo pronto se a gente for fazer o acabamento deste estudo para entregar para o loteador. Então, depois, o urbanístico, a gente só vai precisar colocar mais informações. Tá ok? Então, até lá! Tchau! 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 Tchau!